Agora estou indo diretamente para Gramado Xavier, cidade maravilhosa, aqui é o viaduto, a direita vai a Santa Cruz do Sul, aqui é o trevo da Lorne, a gente está passando ali, ele está passando aqui, onde está a roda? Eu estou saindo displaced. E aí você entra deformando cerca de 30 fundamental, A CIDADE NO BRASIL 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 É muito aperto. Estava indo à ambulância, provavelmente de Gramatiaver ou Herveiras. Vamos alcançar ela para ver quem é que é. Tem uma entrada que vai para as filhas boas. Termina o primeiro tempo. Inter, 1 milão. Márcio é um salto de 15 minutos. Agora vamos ver quem é que é que é que não dá para ver. Aqui está o primeiro tempo. Aqui está a passada Herveiras. Colocos de Herveiras. Acupou para trás. Mais dois caminhões. 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 Olha... Estamos chegando ao território do Rio. Olha só, a saizagem é muito linda. Aqui estiveram um forte. Olha só, está bem linda, muito linda. Esse é o acesso ao gramatio a terra. E tem muitas corvas acertadas, tem que ter muito cuidado. Muita corva, pouca visibilidade. Mas é só ter cuidado. Agora estamos chegando... Estou chegando ao destino Gramat Xavier. Veja só. Enorme cidade. É uma cidade que tem medo. Olha aqui, Gramat Xavier. É uma cidade que tem medo. É uma cidade que tem medo. É uma cidade que tem medo. Tem que ir para a cidade que tem medo. Agora tem que ir para a cidade que tem medo. Só cuidar das finaleiras. Obrigado a milita Cavalo de Gramatio Arena Prefeitura de Gramatio Xarela Braça de Gramatio Xarela Rotorviária já tem um outro Eu tenho um outro Rotorviária